A fé é um relacionamento com Deus. E aí é lindo isso. Porque então ela, pode ser que esse relacionamento entre em fase que você se distancia dele. Você que se distancia, ele nunca. Ele sempre está ali pronto a acolher de novo essa pessoa, porque ele ama. E ama sempre. O Cimara, nós vivemos um momento de uma profunda crise em todo o planeta que atinge várias esferas da experiência humana. Não só a sanitária, mas também a econômica, a política. A gente quer não dizer também uma crise de sentido. Sentido da própria vida. De finitude, de limites que a gente está experimentando. Onde que fica a fé nesse momento de crise, na sua opinião? A fé, eu acredito que ela me faz olhar para a vida com um outro sentido. Então, ela me ajuda, ela me resgata, ela me dá um olhar de confiança. Mesmo nesse cenário desolador. Ela me faz encontrar luzes, eu gosto da palavra sentido, vou repetir. Ela me faz encontrar sentido, mesmo em meio ao cenário de desolação que a gente vive. Então, ela me permite não esquecer de que a minha vida, ela, na verdade, é sustentada por um olhar amoroso. Que é esse olhar, essa experiência de ser amado por Deus. De sentir a sua presença, seu amor mesmo na minha existência. Então, eu acho que a fé, ela me dá coragem. Ela me tira do medo, ela me dá coragem para viver, me dá luzes. Ela não resolve as minhas situações, ela não... Mas ela me dá coragem, ela me potencializa, ela me dá esperança para encontrar saídas. E você acha, Lucimara, a fé é uma experiência muito pessoal, né? É uma experiência subjetiva, de encontro, de relacionamento com o transcendente, com Deus. A fé é algo que se pode ensinar, que se pode transmitir de uma pessoa para outra? Pergunto isso em função do processo da catequese, por exemplo, né? Que você é uma especialista nessa área. Como é que se dá essa transmissão da fé? É, num certo sentido, ela é intransmissível. Nesse aspecto que você levanta, quer dizer... Claro que a comunidade cristã, ela pode também me ajudar nesse aspecto, né? Mas a fé supõe, a fé cristã supõe uma experiência pessoal. Sou eu que faço, que vivo o relacionamento com Deus, né? Então, a fé, ela é relacionamento com Deus, né? Ela não é algo que eu adquiro como conteúdo. Então, esse é um gravíssimo problema, por exemplo, para a catequese hoje. Não se trata de transmissão de conteúdos, para garantir que alguém tenha fé em Deus, fé em Jesus Cristo, né? Se trata de provocar o encontro com essa pessoa que é Jesus Cristo, né? De criar um relacionamento com Ele, né? De descobrir essa presença amorosa, não é? Do Pai de Jesus na minha existência. E, aliás, quem provoca isso é Jesus mesmo, né? O encontro com Ele me faz descobrir essa presença amorosa, não é? De Deus na vida, né? Então, o trabalho que a gente tem hoje nesse aspecto é de ajudar, por exemplo, os catequistas a saírem dessa ideia conteudista, né? De que a gente vai garantir que alguém seja amigo de Jesus, se Ele, por exemplo, aprende a teoria sobre Ele, né? Se eu passo conteúdo sobre Ele. Isso não garante que, seja criança, seja o jovem, seja o adulto, que Ele vá ser amigo de Deus. Porque um monte de cristãos fizeram, por exemplo, o catecismo antigo e nem sempre ficaram amigos de Jesus, né? Então, a catequese hoje passa por um outro processo. Quer dizer, o foco central é o anúncio de Jesus, é propor a fé em Jesus, né? Por isso que a gente fala em iniciação à vida cristã. E onde fica a família, a escola, nesse processo? É crucial isso hoje, né? A família, ela não mais transmite a fé. Isso é visível quando você vai nos processos catequéticos, por exemplo, com criança nas comunidades, né? Nas paróquias. É visível. Agora, na pandemia, a catequese provocou alguns encontros por plataformas digitais, né? E se o catequista foi na linha de uma catequese, então, de transmissão de conceitos, conteudista, né? Ele viu nitidamente que os pais não têm a menor condição de embarcar nessa, né? E, claro, que supõe que a comunidade e aí nela os catequistas façam o processo com os pais também, né? É muito importante isso, né? Basicamente, é mais importante o processo que deveria ser feito com os adultos, né? Resgatando essa... Ou provocando essa experiência de fé, né? Essa experiência do encontro com Deus e com a comunidade cristã. Aliás, o encontro com Jesus passa pelo encontro com a comunidade cristã, né? É fundamental rever isso, porque senão nós vamos continuar focando nas crianças e, na verdade, a grande crise são os adultos, né? Eles que precisam de um novo, uma nova experiência aí, né? De fé e de vida cristã, né? Isso não significa também, por exemplo, só participada dos sacramentos. Não é isso não, né? É num todo da vida cristã. Então, o meu agir cristão, as consequências disso, de seguir Jesus na minha vida, não é? Isso envolve questões éticas, uma série de coisas. Quer dizer, e aí a família, ela não pode ser tratada como um apêndice do processo catequético. Seja com criança ou seja com adolescente, não é? É preciso todo um envolvimento nesse sentido, né? Eu, às vezes, escuto pessoas falando assim, ah, hoje eu não tô com muita fé, parece que minha fé tá fraca. Não sei, corre-se o risco de, às vezes, se confundir fé com um sentimento ou com uma emoção. O que que é a fé? A fé é um relacionamento com Deus. E aí é lindo isso, né? Quanto mais eu me relaciono, mais eu quero conhecer essa pessoa e quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Então, esse fascínio é que me move a querer aprofundar cada vez mais esse relacionamento com ele. Quer dizer, é um relacionamento, esse relacionamento tem fases, né? Também a mística cristã vai mostrar isso, né? Claro que a gente passa por desertos, né? Ao longo dos relacionamentos também humanos, né? Mas isso tudo vai aprofundando a experiência amorosa que a gente faz com Deus. Então, digo especificamente aqui no caso da formação cristã e da catequese, se trata de ajudar, de aguçar aqui o relacionamento com Deus, né? De descobrir essa presença na minha existência. E aí isso é o ponto, assim, fundamental para que a pessoa queira continuar sendo essa amiga de Deus, né? E aí querer descobrir mais sobre ele, querer aprofundar isso na sua existência. Por quê? Porque essa experiência amorosa com Deus dá um novo sentido para a minha existência. Me faz olhar para a vida de uma outra maneira. O tempo inteiro. Então, mesmo nesse cenário, só me vem essa palavra de isolador que a gente vive, né? Quer dizer, a fé e o relacionamento com Deus me faz descobrir janelas, né? Me faz, inclusive, agradecer aquilo que eu não sou possível, não é possível eu fazer agora, porque eu posso aprender com isso, eu posso crescer com isso, né? Então, me dá um olhar de confiança, né? De segurança nesse sentido, né? E o que faz isso é essa certeza dessa presença e desse relacionamento, né? E aí a experiência fundamental que desperta essa experiência de fé é a experiência de se sentir amado por ele, né? Por Deus mesmo. É bonito quando a gente olha no evangelho como que Jesus faz isso, ele provoca isso, né? E aí a pessoa quer seguindo, ela quer ir atrás. Ele nem pediu para ninguém vir atrás, mas as pessoas vão atrás dele, né? E assim se dá na vida da gente, né? Quando a gente faz essa experiência que é afundante, aí você não quer mais ficar longe dele, você quer aprofundar isso, né? Lucimara, que bom ouvir suas palavras, que bom esse encontro aqui hoje. Quero agradecer muito a sua presença, a sua generosidade e essas luzes que você trouxe aqui para a gente hoje. Obrigada, né? Eu acho que esse tema tem aí outros desdobramentos, claro, né? Mas acho que a gente tocou em pontos fundamentais, né? E eu lembro o Papa Francisco, numa das catequeses dele, sobre a esperança, aliás, vale a pena visitar, em que ele diz isso, que a fé cristã é essa que não me faz desistir nunca, né? Ter essa coragem de viver, porque viver precisa de muita coragem, né? E a fé, ela potencializa essa coragem, ela faz a gente ir saindo do medo, né? E ir acreditando à medida que vai caminhando e aprofundando isso. Obrigada a você pela conversa. Obrigada.